Tu és o nosso Deus Erguemos nossas mãos, movemos nossos pés A uma voz cantamos, tu és o nosso Deus Viemos aqui louvar, teu nome exaltar Viemos reconhecer, tu és o nosso Deus Erguemos nossas mãos, movemos nossos pés A uma voz cantamos, tu és o nosso Deus Todo ser que respira, louve ao Senhor Por todos os seus feitos, louve ao Senhor Por tudo que Ele é, louve ao Senhor Louve, louve, louve Louve ao Senhor Louve ao Senhor Louve ao Senhor Louve, louve, louve Seu prazer cumprir o que nos disposteste 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 Seu prazer cumprir o que nos disposteste